E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, mais um dia em que a infiltração marítima vai interferir sobre o litoral Tem horas que fica tudo bem, tem horas que fica um pouco nublado Tem outros momentos que até as regiões mais próximas ao mar, que tem montanhas, apresentam o risco de garoas Isso acontece por causa da infiltração dos ventos que sopram do mar em direção ao continente E mantém o litoral com temperaturas mais baixas em relação ao restante do estado No litoral, 22 graus E no interior do estado, 32 graus com clima seco, situação crítica, com baixa umidade relativa do ar Já na capital, temperatura de 24, 25 graus, tempo bem melhor lá na capital e na grande São Paulo No litoral, de vez em quando, como eu disse, muitas nuvens Mas o tempo vai melhorando e até o fim de semana, aproveitamento novamente para sábado e domingo Com temperaturas mais elevadas E falando nisso, você, minha amiga, meu amigo, deve tomar muita água, principalmente se estiver fora do litoral Tá bom? Um abraço a todos Aumento o tempo Aumento o tempo Aumento o tempo